Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais 7 itens limitados aqui, beleza? Pessoal, cria um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado Se você entrar no canal, galera, ativa a notificação pra você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Galera, aqui é o seguinte, são 7 itens, esse aqui tá disponível com 250 cópias Esse aqui tem 191 cópias Esse aqui tem 245 cópias Esse aqui 178 cópias Esse aqui 156 cópias Esse daqui 14 cópias, galera E tem esse outro aqui, 205 cópias Esses são os itens lá Esse item chegou agora Mas tem esses outros itens aqui, eu vou tá mostrando todos os itens pra vocês Vou tá explicando como que faz pra tá pegando todos esses itens agora Galera, é nesse mapa, beleza? Vou tá entrando aqui, vou tá explicando Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, belezinha? Pessoal, aqui é o seguinte, o que você vai precisar? Você precisa de pontos e de vitórias Ponto você ganha aqui, dando no mapa Um segundo no mapa, você ganha um ponto Quando aparece as bolinhas e clica, você ganha os pontos também, beleza? Aqui, galera, você ganha 250 vitórias Se você ficar meia hora no jogo, beleza? Tem umas quests aqui, é diferente pra nós Aqui pra mim tá jogar 15 minutos Eu tava aqui já no mapa, então completei, ganhei aí E aqui entrar no grupo, beleza? Dá uma olhada aí, vê qual que é as suas aí Pra você que tá completando Eu ganhei vitória aqui, ó 150 vitórias, então Beleza? E tem a roleta aqui também, galera Que você pode tá rodando aqui, ó Acho que é 5 minutos, se eu não me engano, galera Mas se você dá uma olhada aqui Ó, aí roda aí, ó Vai ganhando aí ponto, vitória Tudo aí, beleza? Vou tá mostrando os itens pra vocês E como que ganha aqui os itens É assim, galera Ganhando pontos e vitória Beleza, pessoal? Nós vamos aqui pra lá A loja aqui, ó Aqui tão os itens Esse é o novo que acabou de chegar É 8075K de troféu É com troféu esse Esse aqui eu trouxe ontem É 8.5K de troféu também Esse aqui é troféu também É 8.25K de troféu Esse aqui é com ponto de relógio É 925K, beleza? De ponto de relógio Esse aqui é 9K de troféu Esse tem 14, né? Esse aqui é 900K de relógio E esse daqui, galera Não chegou ali Tá em breve ali Beleza? Vai chegar, então Tá aí É em breve Beleza? Então Esses são os itens É isso que você tem que fazer Pra tá pegando Esse aqui é com Robrux, galera É isso que vocês tem que fazer Pra tá pegando aí Os itens Deixa eu ver se tem algum na roleta Não Então É isso, galera Vou tá deixando todos os links aí Descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau 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 Tchau